Pode entrar, vamos chegando, tenho tanto pra falar Sobre um grande cidadão, filho dessa terra, gente desse chão Tá na hora de colher o fruto do trabalho que a gente já plantou Com a força e a coragem desse homem de valor Vou lhe contar, não é segredo, em cada município que você for visitar A vida da nossa gente não para de melhorar E vamos em frente com Raimundo, meu governador Pra seguir no rumo certo é com ele que eu vou Tudo que vai bem tem que continuar Minha Santa Catarina em primeiro lugar Deixa o povo dizer que cuida com amor Deixa o povo escolher Raimundo, governador Ele sabe fazer bem e tá fazendo mais Vou de novo com Raimundo sem olhar pra trás E tamo junto com Raimundo, meu governador Pra seguir no rumo certo é com ele que eu vou Tudo que vai bem tem que continuar Minha Santa Catarina em primeiro lugar Mas ah, Raimundo, velho